Música O Cine Vitória fechou as portas pela primeira vez na década de 80. Na década de 90 ele reabriu, mas voltou a fechar. Foi só este ano, no mês de julho, que ele foi reinaugurado e com a programação totalmente diferente da comercial. Ele funciona aqui, na Rua do Turista, que é a antiga rua, 24 horas. A sala até parece antiga, mas aqui tudo é novinho. As cadeiras vermelhas recém-instaladas, as paredes revestidas de tecido, as luminárias que lembram as originais. Hoje é dia de filme. Tem pipoca quentinha saindo para a sessão, tem garotada agitada fazendo barulho. 11 anos após fechar as portas, pela última vez, o Cine Vitória voltou a funcionar. Hoje ele está instalado neste espaço que foi restaurado aqui na Rua do Turista, bem no centro de Aracaju. São 130 lugares. Este é o único cinema de rua de todo o estado de Sergipe. O cinema divide o espaço com bares, restaurantes, as lojinhas de artesanato instaladas no centro histórico. Na porta da entrada, o letreiro luminoso chama a atenção. É a reinvenção do passado. A ideia de uma sala de projeção é mantida, só que o equipamento é diferenciado porque hoje, com a digitalização do processo de exibição de audiovisual, a gente precisou se adequar a isso. Então nós temos aí um equipamento de som, um sistema de projeção completamente modernizado. As poltronas foram reinstaladas. Nós estamos trabalhando agora com a questão do isolamento acústico e um convênio que busca ter na programação um espaço que dialoga com filmes que não fazem parte da produção normal, comercial, e que dialogam, na verdade, com o cinema de arte, com a produção brasileira e com a produção sergipana. Nas telas do Cine Vitória, filmes que falam da história do Brasil, produções que estão fora do circuito comercial e trabalham sergipanos. Everlane foi uma das primeiras cineastas do Estado a ter um filme exibido aqui. A gente que é realizador, a gente sabe que tão difícil quanto fazer um filme, produzir um filme, é exibí-lo, né? Temos poucas salas livres e populares em Sergipe e no Brasil, inclusive. Essa surge como mais um significativo momento, ou sala, ou ambiente, para justamente estar ajudando a divulgar um pouco mais esse cinema sergipano, no âmbito mais popular, inclusive. Desta vez, os estudantes vão conhecer, pelo cinema, a história de um importante prédio de Aracaju, o Hotel Palace. O documentário foi gravado no ano passado pelo sergipano André Aragão. Existe um retorno que você sente muito mais próximo, a situação é uma coisa mais quente, né? E quer queira, quer não, quando a gente faz um filme, a gente faz uma coisa voltada para um papel de cultura. Então, você exibir um filme que conta a história da nossa cidade para um grupo de estudantes, eu acho que você consegue cumprir o seu papel, né? Porque o papel de quem faz filme não é apenas trabalhar com entretenimento. Eu acho que também é formar pessoas, sabe? Mostrar um pouco, olha, essa é a sua história, a sua cidade surgiu assim, você passa a conhecer um pouco de si mesmo. Mudança também na tecnologia. Hoje o Cine Vitória é digital. A maioria dos filmes chega até aqui por meio de satélites. Os velhos projetores foram aposentados. Seu Edivaldo se espanta com tantas diferenças. É diferente e só muito estudado para trabalhar com isso aí. Tecnologia e tradição, passado e presente. A história reescrita de um lugar que quase se perdeu no tempo, mas que renasceu. Com outra cara, é verdade, mas com a mesma vocação para fazer sonhar de olhos abertos. E olha só que boa notícia, hein? Agora você tem mais uma opção de programação cultural aqui em Aracaju para não perder nada das emoções e das aventuras da telona. Se quiser saber a programação completa do Cine Vitória, é só acessar essa página aqui, www.cultura.se.gov.br.cinema. E se você quiser ajudar a nossa produção a fazer o próximo programa, é só entrar em contato com a gente, viu? O nosso telefone é o 3045-4444, ou então pode acessar a nossa página na internet, tvsergipe.com.br. E o Terrasse Regi de hoje termina aqui. A seguir você acompanha as notícias do SETV Primeira Edição. Mas no próximo sábado a gente tem um novo encontro marcado. E ao meio-dia eu espero você. Até lá!